Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de melhoramento genético vegetal da Universidade Federal de Santa Catarina. Eu sou o professor Tiago e na aula de hoje vamos falar sobre os fatores que afetam o equilíbrio genético das populações. Dentre os fatores que interferem no equilíbrio genético das populações, a biologia reprodutiva da espécie tem grande influência em como se dará as frequências esperadas dos genótipos. Assim, relembrando, espécies autógamas possuem elevada taxa de autofecundação, permitindo fixar os genótipos com maior facilidade, enquanto espécies alógamas possuem predominantemente fecundação cruzada, mantendo o equilíbrio genotípico para a frequência de héteros e gotos. Ainda temos espécies intermediárias entre estes sistemas e também as que fazem propagação assexuada, permitindo a fixação de genótipos héteros e gotos via a propagação de clones, sem a segregação dos genes envolvidos. Portanto, na aula de hoje, vamos ver os principais efeitos de cada força evolutiva e o contraste entre autógamas e halógamas. Primeiramente, vamos falar das halógamas, onde existe a fecundação cruzada. Quanto ao efeito de seleção, a seleção pode ser natural ou artificial. Ainda quanto ao sentido da seleção, ela pode ser direcional, estabilizadora ou disruptiva, conforme veremos a seguir. A seleção disruptiva, ela leva a nova população ou as novas gerações aos extremos daquela distribuição da população original. Então, nós tínhamos uma distribuição aqui em torno à média. Na seleção disruptiva, nós temos a seleção para um lado ou para o outro. Como o exemplo do teor de óleo e milho, por exemplo. Podemos selecionar milho com maior teor de óleo na semente e milho com menor teor de óleo na semente. Como exemplo também da concentração de açúcares na uva. Podemos selecionar uva com maior teor de açúcar e com menor teor de açúcar. Tudo com base em uma população com uma média e com variações aqui dentro. Essa variância nos permite realizar a seleção. A seleção estabilizadora, ela exclui os genótipos das extremidades da distribuição aqui. Então, enquanto na seleção disruptiva, nós tínhamos o aumento da frequência dos genótipos nas extremidades. Na seleção estabilizadora, nós temos um aumento da frequência nos genótipos medianos. Ainda temos a seleção direcional, que é a seleção direcional nada mais do que selecionar somente para um dos lados. Ou seja, como por exemplo, no melhoramento genético deu uma videira para a produção de vinho. Selecionar aquelas que possuem maior teor de açúcar, que vai se converter em maior teor de álcool lá no final. Ou maior teor de etaninos, etc. Então, com base na população original, são selecionados cada vez mais somente os indivíduos aqui da extremidade. E a nova média passa a ser aquela desses indivíduos. Quanto o caractere a ser selecionado, se ele é dominante ou recessivo, e o momento da seleção também tem um efeito muito grande em como se dará a seleção. Nesse exemplo, uma seleção contra o caractere dominante antes do florescimento, nós temos que os fenótipos azão-azão, azão-azinho vão ser iguais. Por mais que o genótipo seja diferente, como o azão domina sobre o azinho, ele vai ter o mesmo fenótipo. Então, nesse exemplo aqui, o fenótipo azul. Enquanto o azinho-azinho possui o fenótipo verde. Se a seleção for antes do florescimento, nós vamos estar eliminando da população as plantas-mãe e também as plantas-pais. Ou seja, elas não vão nem produzir pólen, porque não floresceram ainda, e nem gerar descendentes, porque elas serão eliminadas antes. Então, somente será selecionado o azinho-azinho aqui, uma seleção 100% eficiente. Na próxima geração, vamos ter o genótipo somente azinho-azinho. Contudo, se a seleção for realizada após o florescimento, aí nós vamos ter a produção de pólen. E após o florescimento, por quê? Não é por vontade do melhorista, porque se fosse por vontade do melhorista, seria sempre antes do florescimento, retirando também a produção de pólen. Porém, alguns caracteres, eles são apresentados na planta somente após o florescimento. E se a seleção está baseada nesses caracteres, então nós não saberemos quais aquelas plantas com esse fenótipo para ser eliminado. Portanto, serão eliminadas as plantas azão-azão e azão-azinho para a parte feminina, porque não será coletado as sementes delas, ou se as sementes delas não serão utilizadas para a próxima população. Porém, elas polinizaram aqueles genótipos azinho-azinho. Então, os genótipos azinho-azinho da sua autofecundação geraram genótipos azinho-azinho. E da sua fecundação cruzada com azão-azão e com azão-azinho, vão gerar genótipos azão-azinho. E aqui, nesse caso, também alguns azinho-azinho. Aqui, nós temos já uma certa dificuldade na seleção, porém, ainda assim, é uma seleção eficiente, porque esses genótipos aqui com o alelo dominante, na próxima geração, já podem ser identificados e retirados da população, mantendo somente o recessivo desejado. Já quando a seleção é contra o recessivo, algumas implicações são encontradas. Vamos ver. Então, se a seleção for contra o carácter recessivo, nós não iremos estar excluindo eficientemente nem o progenitor feminino, nem o progenitor masculino. Agora, vamos ver um pouco o porquê disso na explicação. Então, das nossas plantas lá, nós tínhamos o genótipo azão-azão, o azão-azinho e o azinho-azinho. O azinho-azinho é facilmente identificado que é o carácter recessivo, que nesse exemplo nós queremos eliminar. Então, ok, tiramos ele fora, e ele produziria, através da fecundação aqui cruzada, os genótipos azão-azinho e azinho-azinho. Porém, como ele foi descartado, já não produz esses genótipos aqui. Porém, temos ainda os heterozigotos, que como aqui nesse exemplo estamos falando de uma dominância completa, ou seja, o alelo-azão, ele mascara 100% do efeito do alelo recessivo, então ele se mantém na população, porque é impossível diferenciar uma planta heterozigota de uma planta homozigota, a não ser por um marcador molecular codominante, como por exemplo um microsatélite associado a esse gene aqui, que não é a realidade da maioria dos programas de melhoramento, porque, como nós vamos ver, é necessário populações enormes, e se for fazer essa seleção, acaba encarecendo muito o custo. Não é impossível de se fazer, porém, aqui, para fins práticos, para fins de avaliação do fenótipo, não é praticável. Então, a partir da autopolinização do azão-azão, nós iremos gerar somente os genótipos azão-azão, a partir da polinização do azão-azinho no azão-azão, nós iremos gerar azão-azão e azão-azinho. Aqui, no azão-azinho, a mesma coisa. Então, nós iremos ter descendentes azão-azão, iremos ter descendentes azão-azinho, e na autopolinização dele, ainda podem ser gerados descendentes azinho-azinho, que serão identificados e eliminados. Então, nesse exemplo, nós partimos de uma frequência do alelo azinho-azinho de 50%. Vejamos só, nós tínhamos três genótipos, dos quais um era homozigoto para azão, um homozigoto para azinho e um heterozigoto. Nesse caso aqui, pressupondo, nós teríamos 50% azinho e 50% azão. Já na F1, nós iremos ter uma quantidade de azão muito superior, contudo, não será eliminado eficientemente o azinho. E isso nós podemos descrever estatisticamente de um certo modo. Vamos ver como funciona isso na prática. Então, nós temos a frequência dos genitores, que nós já vimos lá na outra aula, que é dada por P², 2PQ e Q², em relação a cada um dos genitores. Então, o homozigoto para um alelo, nesse caso aqui para o alelo dominante, nós podemos chamar de P², porque é a frequência do alelo azão, multiplicada pela frequência do alelo azão. A probabilidade que vai se encontrar esse alelo com esse alelo. Então, P². Isso vem lá da outra aula. Se não ficou bem claro aqui, pode retornar na aula anterior, onde isso é melhor detalhado. Aqui do hétero zigoto, a frequência é 2PQ, então, porque P é a frequência do alelo azão, e Q é a frequência do alelo azinho. E como existe uma dupla chance de ocorrer esse acasalamento, então, 2PQ, e azinho azinho é a frequência do alelo azinho elevado ao quadrado, ou seja, a frequência do alelo azinho vezes ele mesmo. Então, nós temos que P² mais 2PQ mais Q² será 1, ou seja, 100%. O valor adaptativo aqui, se nós estamos selecionando para o alelo dominante, ou seja, excluindo o alelo recessivo, nós teremos que o alelo dominante homo zigoto terá um valor adaptativo 1. O hétero zigoto, como estamos falando de uma dominância completa, por tudo aquilo que eu comentei no slide anterior, ele terá o valor adaptativo também de 1, porque o azão domina completamente sobre o azinho. É impossível diferenciar ele do homo zigoto, para fins práticos aqui. Já o azinho azinho, como se fosse um efeito deleter, digamos assim, por mais que é o melhorista que está indo lá e deletando as plantas a campo, por exemplo, ele vai ter um valor adaptativo 0, ou seja, ele vai ser excluído da população. Então, como se dará a frequência na F1? nós temos P ao quadrado, que se mantém a frequência do azão azão, 2Pq, que é a frequência do azão azinho, e o azinho azinho, que será eliminado, ou seja, a frequência dele aqui ao quadrado, não existirá mais azinho azinho, ou seja, será zero. Portanto, aqui o total da frequência na próxima geração é dado por P ao quadrado mais 2Pq. Então, o que era P ao quadrado mais 2Pq mais Q ao quadrado, tirando o Q ao quadrado da equação, fica somente P ao quadrado mais 2Pq. E a frequência relativa será de P ao quadrado dividido pelo total para o homozigoto azão e para o heterozigoto 2Pq dividido pelo total. Se isso não ficou bem claro, então vamos fazer um exemplo prático disso. Agora vai clarear tudo. Nós temos frequência dos genitores. Digamos um equilíbrio perfeito aqui na população inicial. 0,25 para azão-azão, 0,5 de frequência dos heterozigotos e 0,25 de frequência para os homozigotos recessivos, aqueles que serão deletados. Somando aqui, então, 1. Valor adaptativo, que nós vimos que pode ser calculado como 1 menos S, S seria a pressão da seleção. Então, quando a pressão da seleção é 1, 1 menos 1 é 0, que é o caso aqui, ou seja, que nós eliminamos todos os recessivos. Mas vamos iniciar daqui. Valor adaptativo, nós já vimos lá no slide anterior porque aqui é 1, porque eles serão mantidos 100% na população. héteros e gotos, o valor adaptativo é 1. E recessivos, como a seleção é completamente contra recessivos, então vai ser 0. A frequência na próxima geração, nós vamos ter, então, aqui manteve o P², ou seja, manteve o 0,25. Aqui manteve o 2PQ, então o 0,5. E aqui foi excluído o Q², porque era a frequência do recessivo que foi deletado da população. Então, nós temos um total aqui de 0,25 mais 0,5, 0,75. Não fecha o 100%, porque 25% foi excluído. Então, a frequência relativa do azão-azão será 0,25 dividido por 0,75, que é 1 terço, ou seja, 33%. 0,333. A frequência do heterozigoto é o 0,5 dividido por 0,75, ou seja, 2 terços, que é 66%, ou 0,66. Agora, qual a frequência do alelo-azão na próxima geração? Então, na próxima geração, a frequência do alelo-azão será de 0,33, que é a frequência do genótipo dominante, mais metade do heterozigoto. Isso também vem lá da outra aula. Então, as frequências alélicas. Nesse caso aqui, é 1 terço, mais metade de 2 terços, ou seja, é 33% mais metade de 66%, que vai dar 0,67, ou seja, 67%, ou ainda 2 terços, como queiram calcular. A frequência do alelo-azinho será somente a metade desse genótipo aqui, ou seja, metade de 2 terços, 0,33. Então, por mais que foi feito um esforço para eliminar todos os recessivos da população, ainda assim, nós temos uma frequência de 1 terço dos alelos recessivos, ou seja, eles eram na geração anterior 50% e passaram na próxima geração a 33%. Se nós continuarmos com os ciclos de seleção, o que nós teremos ao longo das gerações será uma redução cada vez mais lenta dos recessivos, porque à medida que ele passa a ficar cada vez mais raro na população, passa a ser mais difícil encontrarmos homozigotos recessivos. Ele normalmente vai estar com algum heterozigoto que vai estar escondendo esse alelo. Ou seja, ele vai estar combinado com um azão que vai estar escondendo esse alelo ali na população. Se nós fizermos uma progressão aqui de como se deram as frequências, na geração 0 nós tínhamos 50-50, 50% do dominante e 50% do recessivo. Na geração 1 nós vimos todo o cálculo do porquê 67% do dominante e 33% e 33% do recessivo. Na próxima geração de 33% a frequência vai cair para 25% e na próxima para 20%. e ao longo de inúmeras gerações nós vamos excluindo cada vez menos a frequência do recessivo. Ao longo lá, quando chegar na geração 98 nós vamos ter quase 100% de dominantes, porém, ainda irá sobrar em torno de 0,1% de alelos recessivos na população que será muito, mas muito raro esses alelos se encontrarem para gerar um novo indivíduo homozigoto recessivo que possa ser excluído da população. Quanto às forças evolutivas, seguindo, nós falamos da seleção que existe essa ferramenta estatística que é melhor se elucidada aqui na disciplina de melhoramento genético vegetal porque vai ser a base para quando estivermos falando lá das seleções dentro dos métodos de condução das populações. Contudo, outras forças evolutivas também podem estar influenciando a população que o melhorista está trabalhando. Uma delas é a mutação. Nós já falamos bastante aqui sobre a mutação, porém, vale ainda dar uma revisada. A mutação ela pode ocorrer no tecido somático ou em uma célula reprodutiva. Se for no tecido somático ela somente tem interesse para o melhoramento se a espécie for de propagação assexuada. Se for possível propagar assexuadamente a planta a partir daquele tecido que foi mutado, aí sim ela pode ser incorporada no melhoramento. Se ela ocorrer em uma célula reprodutiva ela pode ser incorporada como um novo acesso se essa característica for desejada, claro, se ela for uma característica desejável. Se ela for uma característica indesejável como é na maioria das vezes ela é simplesmente descartada do programa como uma planta berrante. então por exemplo uma planta albina ou qualquer outra característica que não seja de interesse do melhorista ele vai simplesmente descartar essa nova mutação. algumas implicações também quanto a mutação é a pureza varietal porque uma vez que nós temos uma população já com uma certa uniformidade de caracteres por mais que aqui estamos falando de espécies alógamas ainda assim se nós estivermos falando de uma elevada frequência de alguns alelos ou de alguns aplótipos nessa população que determinam uma característica favorável ou ao menos que foi selecionada para aquele fim se ocorrer uma mutação e essa mutação acabar aumentando a frequência dela na população então nós temos aí um problema de pureza varietal porque aquele carácter ele deixa de ser uma característica intrínseca da população principalmente para o produtor de sementes que vai ter esse principal problema se ocorrer uma mutação e ao longo das gerações essa mutação for alterando as características da população de sementes que se está trabalhando então normalmente a partir do processo de melhoramento quando a espécie já foi lançada no mercado ou seja já foi disponibilizada aos produtores que aí vem todo o processo de manutenção da produção de sementes o que se quer é evitar que ocorram mutações que possam alterar essas características porém ainda assim se alguma mutação ocorrer o melhorista ainda pode retornar com aquele material para dentro do programa de melhoramento e fazer uma introgressão dessas características claro se ela for uma característica desejável ainda outra força evolutiva a migração a migração é algo bem simples e palpável ela é a reentrada de novos indivíduos na população assim como a mutação ela aumenta em teoria a variabilidade dentro da população e como é uma população alógama então a entrada de imigrantes ela pode ser da via pólen de outras populações ou via mistura de sementes porque a partir do momento que você tem uma mistura de sementes se aquelas sementes são plantadas na próxima geração aqueles indivíduos vão trocar material genético e essa característica vai ser incorporada na população isso tem algumas implicações então a principal dela é como manter a pureza como eu comentei ali na produção de sementes se ocorrer uma mutação isso pode de alguma forma ser problemático mas como nós vimos lá na aula sobre mutação da origem da variabilidade genética se não me engano aula é muito raro um evento de mutação e é mais raro ainda que ele tenha algum valor adaptativo que vai aumentar significativamente a frequência dele na população já a entrada de migrantes pode ser um certo problema principalmente para quem está trabalhando com sementes e isso pode ser a causa de inviabilizar vários lotes de semente devido a incorporar características que não são mais daquela cultivar principalmente quando estamos falando aqui de espécies alógamas então é muito importante realizar o isolamento entre populações e a distância dentro desse isolamento ele vai depender de cada espécie que se está trabalhando então o Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento o MAPA ele disponibilizou um guia de inspeção de campos para a produção de sementes que vai estar no material de aula para vocês e esse guia ele traz inúmeras informações das quais aqui o que mais é palpável para esse assunto é essa tabela onde nós podemos ver para diversas espécies aqui tem de fecundação cruzada e também de autofecundação a distância mínima entre os lotes ou seja entre os campos de produção de sementes ou entre o campo de produção de semente e a próxima planta daquela espécie que pode estar ali introgredindo o pólen a partir daquela planta então por exemplo aqui a mamona nós temos aqui que a recomendação deles é de um quilômetro entre uma área que se produz semente de mamona e qualquer outra planta de mamona nas redondezas o milho vai depender de que tipo de cultivar que você está trabalhando se está trabalhando com uma variedade híbrida ou variedades especiais 400 metros de distância se estiver trabalhando com outras variedades 200 metros de distância no mínimo já a soja vejam bem a soja é uma espécie autógama eles recomendam aqui 3 metros de distância a taxa de fecundação cruzada da soja é muito pequena ou seja é muito difícil um indivíduo polinizar o outro então nós estamos trabalhando com linhagens puras e com isso aqui 3 metros já é o suficiente para evitar que o pólen de uma planta poliniza a outra já com espécies alógamas necessita uma distância muito maior para evitar essa contaminação e aqui várias outras espécies então por exemplo aqui trigo triticale que também são autógamas enquanto a canola que é outra espécie alógama a 200 metros então por aqui já dá para entender a diferença e a importância de se manter esse isolamento para evitar migrantes ainda quanto ao milho nós vimos ali uma distância recomendada de 400 metros em torno para a produção de sementes e justamente para evitar a entrada de migrantes que trazem características que não são aquelas não necessariamente são características indesejáveis porém são características que não são aquelas da qual caracteriza a cultivar já a resolução normativa número 4 da CTNBio ou seja da Comissão Técnica Nacional de Biossegurança ela nos traz que a distância mínima entre um campo de produção de milho transgênico e um de milho convencional deve ser de 100 metros ou ainda de 20 metros se tiver uma bordadura de no mínimo 10 fileiras de plantas de milho convencional então nesse caso nós podemos ter uma certeza muito grande que irá existir contaminação do outro milho que está a uma distância de somente 100 metros ou que seja de 20 metros pelo pólen do milho transgênico e isso é a causa de contaminação com o pólen transgênico com o pólen do milho transgênico naqueles cultivares que em teoria não deveriam possuir o pólen transgênico porque como o milho é de cruzamento aberto e realiza a fecundação cruzada com essa distância é muito possível do pólen chegar até a outra planta se o agricultor colheu aquela espiga que foi polinizada com o pólen transgênico e plantou na próxima população por mais que a próxima população seja completamente isolada ainda assim aquele gene já está ali com uma frequência dentro da população e se considerarmos ainda o efeito da deriva se o agricultor coletou de poucas espigas a frequência que inicialmente era muito baixa ela pode se tornar significativamente elevada nas próximas gerações e já que falamos em deriva vamos comentar sobre mais essa força evolutiva a deriva nada mais é do que a flutuação aleatória das frequências alélicas ou seja é um evento que não tem como por exemplo a seleção uma direção específica é o efeito do acaso então geralmente causados por erros amostrais do pool gênico muitas vezes devido ao efeito fundador por exemplo e ela é mais intensa em pequenas populações então aqui o efeito fundador que eu comentei se digamos um agricultor tem a sua lavoura de milho e resolve colher milho da própria lavoura para plantar na próxima safra se ele realiza uma amostragem muito baixa coleta poucas espigas quer dizer que poucas plantas serão as mães da próxima geração e por mais que a população seja oriunda de cruzamentos aleatórios aquelas mães elas podem trocar os pais porém vão ser sempre os mesmos genitores ou seja os alelos que aqueles indivíduos carregam não importa se eles são extremamente baixos na população porém na próxima população vão ter ali ao menos 50% de frequência ou seja isso é um efeito fundador nós estamos elevando devido a uma amostragem mal realizada elevando a frequência de alguns alelos e consequentemente reduzindo a frequência de outros então se a população for muito pequena e esse erro de amostragem for significativo digamos assim nós podemos ter fortes alterações no pool gênico ao longo das gerações devido a esse viés no momento da propagação da planta então a deriva genética ela também se deve ao tamanho infinito populacional ou seja uma população por maior que ela seja ela é finita ela tem um tamanho específico um número máximo de indivíduos e a quantidade de frequências genotípicas combinantes que podem existir ali nesse genoma da planta é virtualmente infinito claro que também é finito a quantidade de recombinações porém é muito maior do que o tamanho finito populacional então é impossível caber todos os genótipos possíveis de serem encontrados dentro do tamanho da população por isso quanto menor o tamanho da população mais forte o efeito da deriva ainda se o melhorista durante o processo de melhoramento realizar uma intensidade de seleção muito forte em uma planta que possui uma variabilidade muito grande ainda ou seja é necessário aplicar intensidades de seleções mais moderadas podendo extrair dali as características desejáveis nós iremos ter com essa intensidade de seleção elevada uma oscilação genética muito forte causando claro a redução da variabilidade e aí propiciando o cruzamento entre aparentados através da endogamia e consequentemente a depressão por endogamia então se estamos falando de uma espécie alógama ela não está acostumada a realizar autofecundação com tanta frequência com isso vai surgindo aqueles alelos deletérios que normalmente estão em recessividade e aí acontece aquilo que nós vimos lá na seleção porém aqui por um efeito do ambiente mesmo não necessariamente que o melhorista vai ir lá e retirar os recessivos porém se o recessivo tem um valor adaptativo menor vai acabar gerando a depressão por endogamia que é aquilo que nós comentamos lá em uma aula anterior a redução do vigor da planta ao longo das sucessivas gerações de autofecundação então uma boa prática para evitar a deriva genética é a coleta de sementes de indivíduos variados ou seja por mais que uma população seja pequena e nós não iremos precisar de tanta semente para realizar a próxima geração é ideal que se colete sementes de muitos indivíduos dentro da população por exemplo se for uma espécie como o milho que é dentro das alógumas é quase uma planta modelo por isso que eu uso muito aqui o exemplo do milho coletar várias espigas debulhar as espigas misturar sementes e retirar uma alíquota para gerar a próxima geração ou seja dessa forma não vai ser uma espiga de uma única planta ou poucas espigas que darão origem a mais uma geração então vão ser várias espigas tendo uma representatividade muito maior do que era a geração antecessora então algumas características gerais do melhoramento das espécies alógamas nós trabalhamos com melhoramento de populações ou seja o que é importante não é o indivíduo mas sim a população onde ele está inserido o melhorista normalmente busca realizar a expulsão de alelos deletérios dentro dessa população através dos processos de seleção como nós vimos e também a seleção dirigida em favor de um ou demais caracteres ou seja aplicar uma pressão de seleção por exemplo para o aumento de açúcar aumento de algum componente ou aumento da produtividade ou resistência seca porém essa pressão de seleção ela não pode ser muito abrupta principalmente no início do processo de melhoramento porque dessa forma nós vamos perder muitos genótipos favoráveis lá devido à deriva justamente por esses genótipos favoráveis eles não estarem ainda na frequência de recombinação possível de serem expressos durante o programa de melhoramento então é necessário uma pressão de seleção menos intensa no início que ela pode ir gradativamente sendo elevada para selecionar os genótipos mais favoráveis também é possível realizar o desenvolvimento de cultivares híbridos ou seja realizando a depressão por endogamia gerando linhagens endogâmicas e posterior hibridação entre linhagens diferentes ou melhor linhagens complementares dessa forma nós teremos o máximo vigor de heterose na F1 e esse é chamado híbrido simples onde existem ali uma elevada heterose porém não existe segregação todos os locos eles estão em heterose a segregação vai existir a partir da F2 e também tem os híbridos duplos que são o cruzamento entre dois híbridos simples o híbrido duplo ele apresenta também elevada heterose porém já com alguma segregação ou seja não são exatamente plantas uniformes e existe também o híbrido triplo que é o cruzamento entre uma linhagem endogâmica e um híbrido simples e é muito semelhante nas características ao que nós falamos do híbrido duplo ou seja possui elevada heterose e segregação nós iremos comentar todo o processo de seleção de genitores etc e realização de híbridos ao longo da disciplina e tem também nas espécies alógamas a fixação de um genótipo que isso pode ser dado através de espécies onde possa ser realizada a propagação assexuada como por exemplo o caso da videira no caso da videira se nós realizamos o cruzamento entre digamos assim um teróldeo e um merlô que são dois genótipos de videira esse cruzamento ele foi realizado na itália gerou inúmeros descendentes com uma segregação enorme e o melhorista quem fez isso na época foi o rebo rigote selecionou um genótipo que apresentou uma elevada qualidade de vinho etc porém ali existiam os locos já estavam todos em heterose todos não mas virtualmente todo o genoma estava em heterose se ele realizasse o plantio das sementes etc ao longo dos ciclos ele iria perder as características interessantes que ele achou nessa planta então como é que se faz em todo melhoramento de espécies onde se possa realizar propagação assexuada retira a cepa e propaga para a próxima geração no caso da videira faz a enxertia e aí propaga os genótipos e dessa forma vai sempre clonando esses indivíduos nós vamos ter uma aula lá no final da disciplina sobre melhoramento para propagação assexuada porém ela tem esse mecanismo que facilita digamos assim o melhoramento porque não é necessário inúmeras gerações para fixar o genótipo como é o que nós veremos agora nas espécies autógamas então vamos comentar agora também todas essas forças evolutivas dentro das espécies autógamas uma característica que principalmente diferencia as espécies autógamas das espécies halógamas é a questão claro devido ao hábito reprodutivo da autofecundação nós temos aqui por exemplo um cruzamento que nesse caso aqui como a espécie autógama esse cruzamento ele vai ser artificial entre uma planta com genótipo azão azão e outra azinho azinho aqui nesse caso dominante recessivo mas poderia ser a 1 a 1 e a 2 a 2 nesse caso aqui não importa a dominância somente para fins do exemplo então na F1 nós teremos 100% de héteros e gotos de azão azinho ao longo dos ciclos de auto fecundação o que irá ocorrer com essa população nós vimos lá já na aula anterior 50% dos genótipos serão azão azinho aqui na próxima geração 25% azão azão 25% azinho azinho na outra geração somente 25% de héteros e gotos enquanto vai aumentando os homo e gotos depois somente 12,5% somente 6,25% enquanto os homo e gotos vão aumentando a frequência até que em infinitas gerações nós temos 50% de homo e gotos e 50% de héteros e gotos vamos ver aqui como se comporta essa característica então nós temos aqui ao longo das gerações em auto fecundação o hétero e goto vai reduzindo cada vez mais enquanto o homo e goto vai sendo o padrão a ser encontrado ou seja lá pela sexta a sétima geração praticamente 100% dos indivíduos já estão em homo e gotos ok mas qual a implicância disso para o melhoramento genético então vamos falar aqui das forças evolutivas o processo de seleção dentro das espécies autógamas nós temos aqui uma recombinação por exemplo um quadro de pinê para dois genes então nós temos o gene A e o gene B com segregação independente então uma segregação mendeliana ou seja cada um no seu cromossomo separado no seu grupo de ligação separado ao longo das gerações nós vamos ter a fixação desses genótipos aqui porque esses genótipos como por exemplo aqui A, A, B, B vai virar A, A, B, B ou A, A, B e assim por diante esses locos aqui que estão em segregação eles vão entrar para algum desses quatro genótipos aqui e a percentagem de homo e gotos na população ela pode ser calculada por essa fórmula então nós temos a percentagem de homo e gotos igual a 1 menos 1 meio sobre M elevado na N onde M é o número de gerações em autofecundação a partir da F1 e N é o número de locos gênicos segregantes então 0,5 elevado no número de gerações em autofecundação e aí retira isso do 100% por isso que é 1 menos aqui elevado no número de locos gênicos agora quanto ao efeito da mutação novamente aqui naquilo que foi comentado lá nas espécies halógamas o local da mutação pode ser o tecido somático e aí tem interesse somente para espécies de propagação assexuada porém é mais raro espécies de propagação assexuada onde se trabalha como uma espécie autógama mas para efeitos práticos é exatamente daquela forma ainda temos as mutações que podem ocorrer nas células reprodutivas que se for uma característica desejável pode ser incorporada como um novo acesso no programa de melhoramento ou se for uma característica indesejável pode ser descartada as implicações disso estão na manutenção da variedade melhorada lá na produção das sementes da mesma forma como já foi melhor discutido lá para as populações halógamas contudo aqui como estamos falando de espécies autógamas é mais difícil essa mutação ser transmitida de uma linhagem para outra ou seja de uma planta para outra então é mais fácil para o melhorista ou para o produtor de sementes identificar uma mutação e aí se estamos falando da produção de sementes que você quer é uma uniformidade do lote essa planta pode ser eliminada já se for dentro do processo de melhoramento aí claro ela pode se essa característica for interessante se o melhorista tiver interesse em manter ela pode novamente voltar ali para o sistema de melhoramento porém ela não vai digamos assim contaminar as plantas ao seu redor como é o caso das espécies alógamas onde aquela mutação ela pode ser difundida dentro da população quanto ao efeito de migração para espécies autógamas como a taxa de fecundação cruzada tende a zero então aquilo que nós comentamos para a mutação ela praticamente vale para a migração então como não existe a troca de material genético entre indivíduos dificilmente um pólen de uma outra população vai conseguir polinizar uma planta daquela população o que é mais comum de ocorrer é a mistura de sementes ou seja um produtor ou mesmo o produtor de sementes por exemplo acaba misturando sementes de um lote com outro e dessa forma aquela população já não tem a mesma uniformidade porém se forem características bem distintas é mais facilmente separado o que é uma planta daquela população e o que é um indivíduo que entrou de fora porque vai ser muito raro ali a troca de material genético entre esses materiais a não ser que esse indivíduo permaneça ao longo de muito tempo dentro da população de forma que aquela característica passe a ser incorporada por os outros indivíduos da população ou seja aí sim já existe uma contaminação porém isso leva muito mais geração do que por exemplo lá na fecundação cruzada nas espécies alógamas então por isso que nós vimos aquela tabela lá do Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento onde a distância entre plantas lá para a produção de sementes por exemplo de soja deveria ser de no mínimo 3 metros entre populações então 3 metros já seria o suficiente para evitar a entrada de pólen já a mistura de sementes daí não tem como simplesmente identificar a planta que não é daquela população e deve ser retirada ou aquela característica ela pode acabar contaminando todo o lote então algumas características do melhoramento genético das espécies autógamas nessas espécies não há depressão por endogamia porque basicamente todos os locos eles já estão em endogamia ou seja os alelos possíveis deletérios que foram surgindo ao longo do ciclo evolutivo daquela espécie acabaram levando esses indivíduos a serem excluídos da população ou seja do pólenico não deixando os descendentes existe uma menor possibilidade de recombinantes porque não existe a fecundação cruzada a não ser de forma artificial ou de forma natural em uma frequência muito baixa o interesse principal do melhorista é na frequência dos genótipos superiores ou seja da planta com características superiores não na população exatamente testes de progênese são fáceis e bem definidos nesse tipo de espécie porque facilmente identificados os pais as características tem uma uniformidade melhor então quando vermos em aulas futuras o teste de progênese nós vamos comentar melhor sobre isso e como eu comentei o esforço do melhorista ele está na avaliação dos indivíduos e não na população de uma forma geral então como eu comentei uma planta ela pode originar uma nova cultivar que é a partir da linhagem pura não há necessidade de isolamento entre as populações uma população é na realidade uma mistura de linhagens puras ou muitas vezes é uma única linhagem pura e os cruzamentos entre as linhagens causam um aumento da recombinação gênica e isso é feito lá no início do processo de melhoramento para espécies autógomas então cruza linhagens diferentes existe uma elevada heterozigose ali nas primeiras gerações vai ter ainda muito efeito aditivo da interação gênica e ao longo do processo de melhoramento vai sendo selecionado somente os melhores genótipos para constituir lá no final a partir de um ou de poucos daqueles genótipos serão selecionados para ser ou serem lançados como uma ou mais cultivares dependendo ali da constituição genética de cada um desses genótipos avaliados isso vai ser tudo mais detalhadamente quando nós falarmos dos métodos de condução de populações porém a lógica básica de programas de melhoramento para espécies autógamas é realizar esse cruzamento entre linhagens lá no início e conduzir essa população de alguma forma que lá no final serão obtidos materiais em homozigose que podem ser lançados como cultivar ainda podemos ter diferentes tipos de cultivares a linhagem pura que é a mais comum são essas cultivares de arroz soja feijão por exemplo que nós temos de espécies autógomas de trigo cevada por aí vai ou seja dentro da linhagem pura você plantando aquela semente vai ter uma planta exatamente igual a planta mãe existe ainda a possibilidade de mistura de linhagens puras que é aquilo que eu comentei lá no processo de migração ou seja uma mistura de duas ou mais linhagens e aí você tem uma população que na verdade é uma população de linhagens puras essa população ela não tem uma panomixia o cruzamento entre os indivíduos não é aleatório ele sempre vai se cruzar com ele mesmo e vai se manter essas características ao longo das gerações nós iremos falar melhor sobre isso na próxima aula sobre a teoria das linhagens puras também é possível ter híbridos ou seja é o cruzamento entre um parental e outro porém esse método é mais raro entre as autógamas em relação às alógamas porque as alógamas como elas são biologicamente digamos assim elas evoluíram para realizar esse cruzamento com outras plantas se torna mais fácil do ponto de vista de manejo do programa de melhoramento gerar híbridos já entre espécies autógamas gerar híbrido a nível comercial ou seja a nível de produzir semente para a produção em campos como por exemplo híbridos de arroz é um processo muito mais dificultado mais custoso e é por isso que as sementes híbridas em espécies autógamas tem um custo muito mais elevado isso será também comentado em aulas futuras e existe também um outro tipo que são multilinhas multilinhas são uma cultivar por exemplo uma linhagem pura que dentro dessa linhagem pura as plantas elas são modificadas somente para um ou poucos genes normalmente um gene e esse gene ele não expressa uma característica muito diferente então a priori é tudo a mesma planta porém um exemplo muito clássico disso é dentro da resistência a patógenos digamos que existam diversas fontes de resistência dentro da linhagem isso faz com que a pressão de patógenos quando conseguem quebrar alguma das resistências eles não conseguem se espalhar em toda a população dificultando assim a quebra dos mecanismos de resistência porém são muito poucas cultivares e a nível comercial é praticamente inexistente isso é um campo mais restrito a pesquisa porém é uma forma que existe de introduzir um pouco de variabilidade mantendo a uniformidade dos cultivos na aula de hoje conversamos sobre os fatores que afetam o equilíbrio genético das populações na próxima aula vamos falar sobre as bases genéticas dos caracteres qualitativos e quantitativos entrando mais a fundo na teoria das linhagens puras do Johansen e na hipótese dos fatores múltiplos que já comentamos aqui algumas coisas dúvidas podem ser postadas no ambiente virtual da disciplina na plataforma Moodle ou aqui embaixo nos comentários obrigado por ter assistido até aqui e aí Legenda Adriana Zanotto